No Brasil nós temos duas e até três safras por ano dependendo do produto, porque temos sol, temos o verão, temos as estações definidas e em função do clima e das condições da natureza aqui, nós temos incidência de lagarta, de gafanhoto, de outras pragas que não tem no hemisfério norte. Então o país precisa de defensivos agrícolas para dar ao produtor a garantia de que ele vai colher e não que ele vai ser consumido pelo gafanhoto, pela lagarta. Quando se diz que o Brasil é o maior consumidor de defensivos ou de agrotóxicos, tem que se dizer também que aumentou a produção de comida. E que nós nos últimos 40 anos tivemos um aumento da taxa de longevidade. Nós morríamos há 40 anos atrás com 50 anos na média, hoje nós estamos morrendo com 70, 80 anos, porque a oferta de comida foi maior. O agricultor, ele vai usar os produtos que estão disponíveis no mercado e para ele, quanto mais barato for, quanto mais garantia tiver de segurança alimentar, nesse aspecto, muito mais saudável, muito mais ambientalmente sustentável, melhor para ele, porque a produtividade será assegurada com garantia. O projeto da senadora Narita veio em boa hora, porque ele cria uma política também para os chamados defensivos de origem biológica, aqueles que da natureza se fazem. Do que se faz o remédio para combater o veneno da cobra? Do próprio veneno da cobra. Então é o princípio de usar a natureza para que, como os elementos da biodiversidade, se possa também criar defensivos agrícolas que combatam essas pragas. Tomara que a indústria brasileira se habilite e se capacite para isso, porque a nossa biodiversidade é extraordinária. A relevância deste projeto da senadora Narita tem essa validade da preservação econômica, que é a garantia da rentabilidade da safra, da garantia da defesa ambiental e também da saúde das pessoas. Obrigado. 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 Obrigado.